Aí ele teve muita paciência, ele usou uma ferramenta muito legal que eu chamo de What if? E se? E se? E se? Olha, isso aí no processo de coaching a gente usa pra caramba, tá? É mesmo? É, o E se? O E se, né? É uma ferramenta mesmo. Ele chegou e falou assim, Flávio, vamos fazer o seguinte, o presidente na época era o Fernando Henrique, né? Vamos supor, Flávio, e se o Fernando Henrique baixa uma lei e fala assim, ó, curso de inglês é proibido ter mais de 10 funcionários. Só pode de 10. Só pode de 10 no máximo. Sabe o que ia acontecer? Você ia quebrar, você ia falir. Você só funciona com 40? Você só funciona com 40? Que pena, né, já pensou? Se essa lei acontece, o Flávio seria um fracasso. Aí eu olhei e falei, não, ia dar um jeito. Ah! Ia dar um jeito. Ia dar um jeito? Então tá, que jeito que é? Faz o seguinte, pensa aí. Se fosse proibido, se ia quebrar, você ia dar um jeito. Eu falei, deixa eu pensar. Aí eu me abri, Zé. O mundo das possibilidades. Aí eu me abri. Aí fui no final de semana pensar, voltei segunda toda animada, Alain. Ó, consegui baixar pra dois, três departamentos. Dez não consegui não, mas doze eu consegui. Doze eu acredito. Doze pessoas. Ele falou, cara, doze tá ótimo, Flávio. Doze tá ótimo. Ó, doze eu consegui com esse modelo. Então ele falou, então beleza, trabalho de casa pra você. Você vai pegar uma das suas escolas e vai implantar esse modelo, vai fazer um teste. Aí eu peguei uma escola do Rio Sul, que ficava lá no Rio Sul, no Shopping Rio Sul. E a gente tava lá, implantou esse modelo. E deu tão certo quanto o outro. Zé. Não foi nem melhor nem pior. Deu tão certo quanto. E aí eu tinha um negócio que faturava a mesma coisa, gastava menos, minha margem aumentou. Fiquei super empolgado. E mais escalável. Mais escalável. Implantei em todas as minhas escolas próprias. E formatamos, chegando, chegamos no modelo da franquia que a gente formatou, replicou e levou a mais de 400 franquias. Mas o ponto é o seguinte. O aprendizado. Pra chegar naquilo, eu tive que deixar de ser cabeça dura. Porque o empreendedor, quando ele tá dando certo, ele é tão convicto que às vezes vira cabeça dura. E essa convicção, ele é antídoto e veneno. Ao mesmo tempo. Antídoto por quê? Porque ele é convicto, ele consegue ter sucesso. E veneno, porque por aqui ele é convicto, às vezes ele fica com a cabeça dura e não evolui. Cego, né? É. Então, primeiro, ele desarmou a minha cabeça dura me fazendo um exercício do ICI. Então, eu convido a todo mundo que tá aí em casa a fazer esse exercício do ICI. ICI. ICI fosse de outro jeito. ICI fosse de outra maneira. Não é? E terceiro, que a gente executou, tocou ficha e expandiu bastante. Então, fica um aprendizado muito legal. Foi um bom enfrentamento do seu amigo, né? Excelente. Só um amigo faz isso, né? Só um amigo faz isso. Pega um cabeça dura lá, ó cara, para com isso aí. Pô, o que você faz assim? Imagina. E aí E aí E aí